Música Bem-vindos ao Tag da Casa, estamos de volta com o Ataque Solo Rogue Legacy Faz tempo que eu não jogo Rogue Legacy Eu vou simbora, eu estou com 509 de Gold, não posso fazer absolutamente nada Simbora nessa bagaça Se vocês não lembram, eu joguei o Rogue Legacy há muito tempo aqui no Ataque Solo Ou, eu acho que talvez nem tenha jogado mesmo Talvez esteja um pouquinho alto Eu tô sentindo que tá um pouquinho alto Eu vou abaixar em vídeo mesmo Fazer só um, ok E mais um beré Beré, beré, ok Acho que dois beré já tá de bom tamanho Certo, pra quem não sabe, Rogue Legacy é um jogo, é um roguelitezinho daqueles marotaços Onde eu sou, eu encarno uma sucessão de heróis Onde eles têm o dever, né, de entrar no castelo pra conseguir reconquistar este castelo O primeiro herói ele não conseguiu E vários outros heróis estão tentando da mesma linhagem, sabe Então, tipo, da linhagem ali dos heróis Que é tudo descendente e tudo mais São uma linha de guerreiros E esses guerreiros estão entrando no castelo E eu tenho que conseguir passar essa biróxia aqui Não significa que eu tô conseguindo passar bem Eu nem sei como é que eu consegui passar dois bosses Não é verdade? Eu tô 2 de 4 no jogo Há muito tempo eu jogo Rogue Legacy É um jogo que eu pego, tipo, de vez em quando Ah! Não é verdade? E aí eu vou tentando, assim, entender como joga, né Assim, depois de 3 anos, talvez eu tenha entendido levemente como é que joga Rogue Legacy Talvez, né? Eu vou ser bem honesto, né? Porque eu vou estar em uma certeza que é complicado Eu sei que o castelo, pelo menos, eu já tinha uma certa facilidade pra passar Tudo bem que esse cara aqui tá meio rápido De acordo com os caras que eu jogo Tá muito rápido Ah! Runa de dinheiro, velocidade e voo Então eu posso voar um pouquinho Tem o Defy? Não Tem o pulo Tem o Defy? Qual o Defy? Qual o Defy? Tem o... não, não é o Def... Hum, tem que ser pequeno Não, o Def Defy tem um que é... Eu pego o voo, o plano Eu não vou lembrar agora Tem que ver depois nessas configurações pra saber qual que é a paradinha Não acho que ela... Ah! Pra cima mesmo Sem problema nenhum Cara, o cara tá muito rápido Eu tô apertando pra baixo, ele tá indo pro lado Também que isso é culpa do controle também, ó Xbox fazendo os controles lindo demais O controle é bom, não tem o que falar Ok, pro lado Beleza A minha parada Com o Rogue Legacy É tentar, de fato, conseguir Passar mais um boss Porque, meu amigo Eu tô na parte cabreira Onde eu tenho que ir Tipo, castelo Legal, da hora Top Mas assim Tem o castelo Tem a floresta E depois fica entre torre e catacumba Aparentemente torre É a parte mais... Mais ok É... Dentro do... Do... Do negócio aí Entre castelo e tudo mais Tipo, é... Castelo é um Aí é o Floresta Dois Aí torre é três E catacumbas é quatro Oh, desgraça Mas os bichos Eles upam também Comigo Então, no castelo Já vai aparecer uns bichos cabreiros Tipo, esses ouro gigante aqui Não adianta nada Não tem mímica por enquanto Tá tudo certo As mímicas só aparecem lá na torre É muito cabreiro, meu amigo Eu deveria tentar jogar na... No G-Pad Porque eu tô achando que... Mano, lógico, não tá... Não tá tanto legal Ok, vamos seguindo Vem comigo, vem no tio Corre com o tio Controlei 4K Tá com medo do sonista Cacá safado Ai É com isso Ah É com isso É com isso, Soninha Puts, grila Eu adoro Eu adoro A galera do Xbox Eu adoro console wars Console wars é uma coisa boa Nem é... Porque tem muita gente idiota também No Playstation Tem gente idiota de todo jeito É verdade Tem gente idiota em todo canto Então você falar que tem gente idiota Só no pessoal do Xbox É ser um tanto quanto ingênuo Mas... Tem gente idiota em todo canto Então tem gente idiota também No pessoal do Playstation Tem gente idiota também No pessoal da Sony O pessoal não consegue viver Eu entendo Eu falei Playstation e Sony Porque eu tenho algum problema De retardo mental Aparentemente, na verdade Talvez até quem tenha problema De retardo mental Não seja tão idiota quanto eu E assim É... Tem gente idiota em todo canto Não é verdade Então pra dar aquela Aliviada de barra Mas realmente tem... Tem... Tem sim É ser... Não ser realista Não é verdade É que o pessoal... O pessoal... O pessoal tem se engajado bastante Desse... Desse negócio de console wars Não é verdade É bom demais Se dá pra viver a vida assim Meu amigo Putz O que eu tô fazendo aqui Sendo editor? Eu sou a besta Demar Ah, isso, ok Ai, ai, ai Tem gente que nasceu pra ser ideoda Pra si Pra si, ideia Alguém muda o jogo Não muda o jogo Ou muda sim Vocês podem ir mudando Vai mudando o jogo Se vocês quiserem Eu não sei Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Podem mudar Ok, 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 ok Minha... 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 Minha meta nesse... Nesse... Nessa... Esse vídeo É poder passar O castelo e a floresta E ficar de boa Porque eu quero mostrar Eu quero provar Pra mim mesmo Que eu estou Pelo menos ok Depois de... Sei lá Jogar uns anos aí Desse joguete Hã? Se você for Procurar... É... Se você for procurar Rogue Legacy Rick Você com certeza vai Achar Será? Será? Ah não Eu não creio É do Brasil Putz Brasil Armadura reforçada Mais dois Eu não acredito Cara, é tão raro Isso acontecer De eu conseguir Estar com a arma certa Pra poder pegar as coisas Paradinha Primeiro o boss Já vamos pegar O Luciano aqui Show de bola Pegar MP Que isso? Doar sete mil e quinhentos ouros Pra fortalecer permanente O seu espectro Contra esse chefão Vezes fortalecido Zero Não Você não pode doar Calma Eu acabei apertando sim Se você querer Não quero Ainda bem que eu não tenho Dinheiro suficiente É tipo eu Quando vou fazer doação mesmo Eu sou Ô Ricardo Você tem... Eu não tenho dinheiro não Estou devendo no cartão Um monte de grana Essas coisas aí Gente Infelizmente Mas tá difícil Eu tento, viu? O importante é tentar Não significa que eu consiga Mas o importante é tentar Porque o espírito ali Da tentativa Já está o que? Te... Te... Te iluminando Não é verdade? É verdade Franguinho Franguinho Tem franguinho na panela É uma dera lives E realmente tá um cu Isso não se preocupa A Twitch tá abogada mesmo Às vezes Tá voltando o título E mudando o jogo sozinho Então a parada Aqui é que eu deixei games em demos Porque eu tô jogando vários Joguetes Entende? É por isso Bom, estamos aqui a torre Não vou pra torre agora Eu vou para... Não dá pra prosseguir ainda Tem bastante castelo, né? A live tem hora pra acabar Eu devo gravar uns seis... Uns sete episódios De Ataque Solo E depois de sete episódios Eu vou ver se eu continuo a live normal mesmo E tudo mais Pra quem tá falando Eu não estou falando sozinho, pessoal Eu estou falando na Twitch Porque eu estou na Twitch também Twitch.tv barriqueestudios Faço lives Tentando voltar com a frequência das lives Talvez eu dê uma mudada de horário Porque antes eu fazia toda quarta-feira Toda quinta-feira, no caso Quinta-feira E domingo Tá certo Quinta-feira às 19h e... Domingo Às sete Cara, domingo... Domingo... Domingo às... Às uma da tarde, né? Às sete, não O moleque está pinel O homem está maluco mesmo? Hum... Hum... Tem um lugar pra esquerda Que eu só não vi E não tava muito afim de ver, não Mas em que me quiser Aqui no modo normal Tá GTA San Andreas No modo teatro Tá Rogue Legacy WTF Ok Então ele tá muito louco Ah, Twitch Tá difícil esses dias em Twitch Mas tá, por enquanto Melhor que todas as outras plataformas Que o negócio é o seguinte Vamos, vamos, vamos Botar o piru na mesa agora O negócio é isso O pessoal tá reclamando Que estão existindo outras plataformas E tudo mais Mas querendo ou não Essas plataformas estão Ajujando Ai, ai Tá ajudando A galera que quer Fazer uns Os conteúdos top É verdade Que quer ganhar uns dinheiro aí Porque a situação não tá difícil De fato Mas o negócio é o seguinte Ó Então Não tem o que falar Que a Twitch tá A Twitch é a A plataforma mais estável de live De fato De ser sem 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 churumelas A Twitch realmente Tá sendo a negócio de fato A mais estável E tudo mais Mas tem outras que realmente Tem um Tem um potencialzinho ali Tá ligado? Por isso que eu queria saber Eu até perguntei pro pessoal O pessoal tinha ideias Assim Tipo Ah Qual que vocês acham mais da hora E tudo mais Twitch não tem como vencer Por enquanto Porque a Twitch Ela tá há muito tempo Fazendo essa parada Ou seja Tudo que tá chegando agora É novato É o que tinha antes Que era a Zubo E tudo mais A Zubo Ela chegou Meio estranha Chegou numa Num período Meio nebuloso E Foi uma galera Que só foi Fica Caminhoneiro Tá ligado? E tá começando a acontecer Isso agora também Eu tô numa suruba de fogo Toma cuidado É É Aqui Olha a lagriminha Gente Olha Tô no ice Aqui Só choro de sangue Tristeza define Olha Ok 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 Eu tô com bastante vida Beleza Pelo menos isso Mas Ahm Eu vejo muita reclamação Da parada Que o pessoal Tá indo Para as outras plataformas Eu realmente Entendo Porque putz Imagina Você tá fazendo lives Numa plataforma E do nada Você muda Radicalmente Para outra plataforma Tá ligado? Eu já falei Que se eu for Receber Proposta Para fazer lives Em outra plataforma Cus quais Eu já recebi Eu só não achei Interessante Eu vou fazer O tipo Mais lives Do que eu faço Então eu faço Duas lives Por semana Na Twitch Aí eu faria Mais lives Na semana Em outra Tá ligado? Em outra plataforma Tipo Vai ter a live Na Twitch E a live Na outra plataforma Para poder Ter mais lives No caso Então você não perde Você ganha Mas vai explicar Isso para o povo Cabeçadura O pessoal não entende Eu entendo Perfeitamente Por isso que eu Sou bem mais Mais receoso Que esse negócio De contrato De empresa Para fazer Live Na plataforma Blá 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 Tanto que eu também Não tô com Saúde O suficiente Nem tempo direito Também Mas É uma Uma faca De dois legumes Porque eu preciso De dinheiro Para poder cuidar Da minha saúde E como que eu consigo Dinheiro Com propostas Interessantes E aí para você Conseguir dinheiro Com propostas Interessantes Seria uma dessas É coisa de De lives Na verdade Que está Na boca do povo Empresas estão Querendo dar dinheiro Para pessoas E eu sou uma pessoa Que quer receber dinheiro Não sei se vocês Já ouviram falar Nisso aí Principalmente Por conta Da parada Da minha saúde Que eu preciso fazer Exames E mais exames Porque vem conta Primeiro tem que ter conta Então se eu não pagar as contas Eu sou despejado E aí eu entro Para o vermelho Eu sou meio idiota Eu priorizo Primeiro conta E depois Hospital e médico E saúde Eu sei Não deveria Mas Eu faço isso Desde sempre Só se eu tiver Um piriri do nada Aí realmente Vai ser uma coisa Que eu vou ter que fazer Assim Né? Menos Ok Ok Ah ele entrou Você entrou aqui dentro É você safado Derrotar todos os inimigos Ok Acabou Não tem Ok Deu ruim Deu basta Tudo bem Ui Ok Beleza Mas é isso aí Eu acho que vocês entenderam O paradoxo basicamente Né? Da parada Eu tô muito confuso Eu dei uma parada Só de pensar ali Achei que tava entretendo Mas só parei Essa é a coisa Tipo Você que tá assistindo O ataque da casa Você tá acostumado A ver pessoas Matracando sempre Né? O ataque da casa O cara do chito Que são pessoas Falando e falando E falando E falando E falando Na tweet Eu vejo uma coisa Um fenômeno estranho Na verdade não é um fenômeno estranho Mas eu vejo tipo Uma Uma cacetada de streamer Que só fica Calado E eu Me pego as vezes E falo Caraca Será que eu falo demais? Será que eu Eu sou Eu tô errado Em querer Ficar falando direto Com medo de não tá entretendo? Eu não sei De fato Eu acho que eu já perguntei isso aqui O pessoal Falou que tá ok Né? Mas o costume de fazer O ataque da casa E essas coisas Acho que me condicionaram A achar que Eu tô Não tô Ah achei Não tô Não tô certo Mas na verdade Talvez eu esteja certo Talvez seja só Questão de gosto mesmo O pessoal não quer Entrar na live Pra ver uma pessoa Matracando direto Eu quero Ver a pessoa Olhando pra uma tela Ficando quieta E é isso aí Né? Fida-se o caminhoneiro Eu tô começando a suar Tô começando a brilhar Eu acabei de ver aqui na facecam E mais brilho No próximo episódio do ataque da casa Inscreva-se, deixa o like E comente Qual a pessoa mais brilhosa do mundo Não Comente Se você acha normal Ou se acha bom Ficar falando direto Ou É besteira na minha cabeça Próximo episódio do ataque da casa Pfff Pfff Pfff